Olá pessoal bom dia bom dia pessoal você que está assistindo esse vídeo aqui ó Mata Atlântica um mar muito muito bonito tá vendo água limpa olha essa praia gente que tranquilidade ó Dona Angélica está lá ó gente essa praia é a praia do Pinheiros no Guarujá hoje é sábado dia 24 de junho tá bom estamos no inverno mas gente tá um sol ó olha o sol pessoal Mata Atlântica olha essa praia pessoal você que vem visitar o Guarujá fica aqui a dica da loira da Dona Angélica do casal praiano tá venha visitar pessoal hoje eu pensei que não ia ter vaga hoje pra entrar aqui nessa nesse condomínio porque é como é um condomínio fechado pessoal são apenas se não me engano 70 vagas eu peguei o número 18 ó olha a tranquilidade ó do local ó tá vendo olha que bacana esse condomínio você pode vir aqui ó ó mar de águas claras você pode vir ver para o Guarujá coloca no Google aí é condomínio do Pinheiros ou praia do Pinheiros é de fácil acesso tá bom gente tem estacionamento tem banheiros tá é ducha você entendeu então tá aí a dica ó pra vocês que vem ao Guarujá quer tranquilidade quer sucesso venha pra esses condomínios principalmente pessoal no meio da semana eu imaginei que não teria vaga porque hoje é sábado e de boa tranquilo claro estamos no inverno mas olha o inverno do Brasil ó aí o inverno deve estar uns 28 graus aí mas olha o marzão bonito lugar tranquilo maravilhoso né pessoal fica aí a dica aí e para vocês bom e e e assistem os nossos vídeos e outra dica pessoal aqui tem algum vendedor aqui não tem pessoal não tem carrinhos né não tem vendedor aqui você tem que trazer o seu cooler e você tem que trazer e a sua comida a sua bebida para você para que você possa passar um dia aqui a dona Angélica eu tô falando com o Dudu o Dudu Eduardo Costa Jesus me nunca falar não estou só olhando o tiktok do Dudu Eduardo Costa Jesus eu chamo ele assim tá gente Dudu Eduardo Costa você já tem essa intimidade assim intimidade meu Deus não gente apenas é uma admiração que eu tenho por ele o cantor maravilhoso na minha opinião né não sei a sua mas a minha eu gosto muito das músicas dele e eu sigo ele no tiktok respeito respeito e se você não segue a dona Angélica alô olha pra Ana eu gosto da Duda eu já não gosto da Duda eu tô brincando tô brincando gente eu sigo ele no tiktok e se você não nossa seus olhos tá tão lindo é então eu já vi um comentário isso mesmo de falar assim Angélica dona Angélica fora de usar óculos que fica escondendo seus olhos e minha lente não tá gente graças a Deus é natural mesmo Deus foi Deus foi muito generoso com a dona Angélica graças a Deus olha lá a senhora tem que fazer aquilo lá que a mocinha tá fazendo lá tá vendo e outra deve ser né eu não preciso nem uma canca eu não imagino como eu vou fazer aqui se eu sou a Ana você viu é lá gente seja muito bem-vindo bom dia boa tarde uma excelentíssima noite a todos vocês aí que acompanham a loira praiana casal praiano no youtube e estamos em plena natureza também não é só praia é natureza então traga repelente pega porque eles começam a te dar um uso sabe aqueles aqueles bem-vindo seja bem-vindo as boas-vindas né gente que sol maravilhoso aqui no Guarujá hoje está aqui no Guarujá está o sol o final de semana gente maravilhoso o senhor velho estava mostrando que eu pude observar o mar está o mar está águas claras não está gelado gelado aproveita pessoal bacana bacana que final de semana maravilhoso olha aqui gente vale muito a pena você vir conhecer você pode se vocês poderem observar nem guarda-sol não é aí pessoal está vendo tem aí a cola trouxemos o nosso cooler as coisinhas uma caixinha térmica bem pequena bem discreta duas pessoas deixa eu explicar gente aqui no condomínio fechado não somente nessa praia aqui que estamos agora mas todos os condomínios fechados do Guarujá não vende não vende realmente não vende nada nem refrigerante nem elemento x nem água realmente gente você tem que passar no supermercado encher sua caixa térmica trazer sua cadeirinha e ninguém vai impedir olha lá moçinha olha lá Dona Angélica olha lá ela está fazendo e olha eu não sei que está visto não já que eu fizer a lei eu vou travar e ela estava filmando ela ela estava filmando é modelo está vendo que é uma modelo olha o preparo físico da menina não é gente que não no caso da Dona Angélica que eu até mesmo gravava o ruim falei assim você é Dona Angélica fosse fosse viver de ser modelo eu ia passar fome gente seja bem-vindo a uma belíssima praia aqui no Guarujá modelo com 1,50m né mas nunca na vida gente o bacana e o maravilhoso é que o casal praiano deu certo por quê gente porque somos pessoas muito muito de bem com a vida né como eu falei pra vocês não fizemos curso nenhum pra ser guia turístico não só dica é uma dica é uma dica e outra coisa aqui nessa praia aqui que eu terminei de falar pro seu Hélio aonde abrimos o casal praiano primeiro canal aqui nessa praia tudo começou sabe por que gente eu tava falando pro seu Hélio que o seu Hélio era assim eu chegava aí ele começava a tirar foto tirar foto tirar foto ou se não gravava sabe aquele mini videozinho e postava pros amigas amigos e começava oh estamos aqui na praia aí eu falei assim pro seu Hélio eu falei seu Hélio vamos parar com isso vamos começar a gravar realmente esse paraíso e jogar aí no Youtube gente e graças a Deus deu certo é isso daí pessoal pessoal a gente não é guia turístico não tá a gente vem como você pode vir passar um dia curtindo aqui e a gente mostra o lugar né um mar bacana uma praia bacana tranquilo sossegado aí ó pronto você vem participa aqui traz seu culo é uma dica que nós damos né dona Anjela tem um cantinho ali ó bem o final gente esse daqui é o final tá gente esse aqui é o final da praia do Pinheiros no Guarujá o começo dessa praia fechou claro não é uma praia extensa mas uma boa caminhada mas é bacana pessoal vale a pena viu venha conhecer muito a pena beijo dona Anjela e com um sol desse maravilhoso domingo uma semana maravilhosa a todos vocês gente num belo dia de sol no Guarujá agora eu vou já acabou hoje pode né pode ficar no sol hein porque na sombra faz um pouquinho difícil não ruim é isso daí beijo dona Anjela beijo beijo gente fica com Deus depois iremos fazer parte 2 aqui na praia do Pinheiros Guarujá isso daí pessoal fica a dica aí olha que caixinha super divertida não é dona Anjela maravilhosa veio no Guarujá a colo